Mãe, imagina o sofá aqui. Tá, eu queria te perguntar. Sua mãe tinha visões. Todos os gigantes preveem o futuro? Alguns sim, com sonhos. É mesmo. Eu sonhei com o Thor uma vez. Thor? E se realizou. Ele apareceu na minha casa. Apareceu? Pra mim, parece mais um pesadelo. É, foi tipo isso. Pois foi mesmo. Quase matou meu papai. Ele matou meu pai e reviveu, né? Vagalumes? São perigosos? Essa é boa. Até que é legal. É. Foi foda. Na hora certa. Do que? Ah, nossa. Eu sei que as coisas andam estranhas, de várias formas, mas tô feliz que você veio. Eu também. Eu mei... Não. Agora que eu sei chegar aqui, eu posso voltar quando eu quiser. Boa, Yala. Eu falei sério antes, sabe, sobre as suas pinturas, são muito boas. Tá tentando me animar? É, tá funcionando? Pergunta de novo, hein? Até que enfim. Mas o que? Mano. Não adianta reclamar. Mas o... Agora. Onde? A grila. A grila. O que houve com ele? Eu não sinto nada. Não tem nada pra sentir. A grila afugentou a alma dele. Filha da puta. Sabe onde ela mora? Vai fazer o que? Até ela. Vou matar ela, né, menina? Putz. Cuidado. Essas criaturas são rápidas. Deixa comigo. Boa. 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 Menina, eu não preciso mais esperar. O que é isso? Tem mais? Ai! Mano, foi sem querer. Não era pra te... Caralho, cara. Não faz nada drástico, tá? Por quê? Ela é minha avó. Quê? Ela nem sempre foi assim. Quando descobriu que o meu pai não ia fazer nada pra mudar o destino dele, ela... Mudou. Entendi. A gente tem que dar um jeito de passar. Vamos, vamos que a gente vai estar... Como? Como? Dá pra ver alguma coisa do outro lado? Olhando. Hum... Opa. Negão, vamos continuar. Esse lobo aqui é muito chato, velho. Caralho! 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 Vira, tá pronta. É um pouquinho disso e um pouquinho daquilo. Sim. Muitos gigantes viveram aqui, com o tempo. Você quer saber da sua mãe? Ela teve uma vida inteira antes de eu nascer. Mas eu não sei nada sobre isso. Eu não sei nada sobre ela. Sua mãe deixou o caminho dos gigantes bem antes de eu nascer. Foda. Minha vida aqui está na meta, mais ou menos. Lata, vai! Essa é a casa da Krilla. Está tudo escuro. Ela deve estar vendo as armadilhas, mas deve ter mais animais lá. Temos que ser rápidos. Tá bom. Calma aí. Ali em cima tem outro jeito de entrar. Vamos ver como a gente chega lá. Ah tá, eu fui explorar e acabei achando o lugar aqui. Ok, então. Talvez do outro lado tenha como subir e nunca consigo atravessar. Hmm. Vixe, acho que fez um pouco de barulho, eu acho. E aí, eu vou fazer um caminho pra você. Por que a Krilla precisa das almas dos animais, afinal? Ela revive momentos da vida deles e se sente livre. O vento no pelo enquanto corre, só se preocupando com o que caçar e onde dormir. Mas, não é eu. Ah. Pode tirar aí? Oi? Então. O jogo bugou, velho. Vixe. A Krilla ainda está fora. Nossa, essas coisas são enormes. Cadê o lobo? Tem uma porta pro porão aqui. Talvez ela prenda os animais lá. A chave já tá na fechadura. É só virar. Loki. A gente já sabe o meu futuro. E não somos mortos pela sua avó, Ney. Não funciona assim. Não funciona assim. Claro que funciona. É uma pessoa boa, viu? Ela esquece de pegar o cachado e puxar de ela. Quase... Consegui. Pegar o quê? Com a chave. Hum. Eu acho que ela não gosta muito de maçã, não. Eu acho que tô ouvindo uma criatura na tela do porão. Eu também. Mas não ouço a voz. Olha isso. Olha isso. Vixe, tá trancando. Pula aí, menina. Não. Pronto. Nossa, ouvi seca apertar aqui. Eu não sinto nada. É como da outra vez. Ela tirou a alma. Não tem muito como ajudar. Ih, uma droga, velho. E ela... Ela não. Ele vai dar uma pra... Pra droga? Você... Não tem um gigante menos preferido. Né? Que? Esquece. Esse aqui. Não. Não pode. Como não? Sua mãe disse que eu saberia usar isso. É, depois. E eu acabei de te entregar. Eu sei. Mas... Não vão se esconder pra sempre. Né? E não dá pra deixar ela morrer. Tem certeza? Não. 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 Na verdade, não sei fazer essa parte. Tá. Vamos juntos? Vekia. 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 Ué. Achava que a cobra ia falar com a gente e meter o pé. Você já vai desistir? Eles são sua responsa... Não é isso. Não é. Eu só... Acho que fico melhor com você. Tem certeza? Me chama de Atreus. Tá bom. Puta que pariu. Vamos voltar e subir as escadas de novo. Desculpa. A gente tem que sair do jeito que entrou. Ela não pode saber que viemos. É melhor devolver a taça quando for a hora. Já era então, né? Meu Deus. Temos que fechar a porta. Fechei? Onde nós vai, menina? Aí, me ajuda aqui. É mais pesado do que parece. Ah, tá. Se esconde. Já chega de chorar. Você vai se esquecer logo. Você vai se esquecer logo. Não. Mas ela vai matar ele. Não. Porque a gente vai impedir. Eu vintei isso por muito tempo. Ela não tá bem. Olha. Você devia me agradecer. Que bem uma alma pode fazer, hein? É só um recipiente de dor. Eu quase te invejo. Tá bom. O caldeirão. Sem ele as almas são inúteis. Eu distraio ela. Você solta o lobo. Aí a gente quebra o caldeirão. Certeza? Não. Mas não dá pra ficar aqui. Vai. Mamã! Eu mandei. Nunca mais voltar. Isso. Olha pra mim. Esqueci muitas coisas. E você se recusa a ser uma delas? Não tem que ser assim. Se o Ragnarok tá vindo mesmo, você não prefere encarar ele comigo? O que o destino já fez por alguém? Era o destino da sua mãe morrer tão jovem. Meu Deus! Ela me viu, menina. Você trouxe um amigo. Soltam! Soltam! Caralho, vovó, mano. Você tem que contar com a vovó? Que isso? Saiam da minha casa! Por aqui, me segue. Tá bom. Por aqui. Vou sair da sua casa. Por aqui. Dá pra voltar pra cozinha dela. Ai, caralho. Onde vocês estão? Você quer mesmo voltar lá? A gente tem que voltar. Eu tô ouvindo vocês. Por quê? Por que voltar? Eu já liberei o lobo. É só a gente fugir. Ali. Tem que destruir o caldeirão. Você consegue chegar até lá? Ai, velho. Caralho. Oi. Socorro. Foz. Você devia ter ficado escondida com as suas pinturas, sua menina. Ah, velho. Eu vou ter que lutar com ela. Ai. Meu Deus. Mano. Ai. Não. Eu vou entrar crude. Não. Foi, mano. Eu faço um goleiro. Não. Porque você não pode parar de fazer isso. Não, eu souぐ eu quecais mentira. Que você não pode parar de sair. Na nossa. O queae... Mano, ui Vocês não vão tocar no caldeirão Oha Eu tenho que sair do chão Eu também Ai Ai Eu não quero Deixa eu machucar Atira, pô Eu tô mandando Puta que pariu A menina Isso é tudo que eu tenho Mano Ai, porra Brasil Ah, ela tá Porra, velho Ela virou Caralho Porra Ela não vai batizar em mim O que vocês fizeram? Café Eu salvei você Eu devia ter te jogado pros lopos Assim que te tirei da barriga da sua mãe Saiam Saiam Não Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada E nenhuma pessoa vai lembrar de você Nem mesmo Loki E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele Ele vai estar ocupado demais chorando pelo pai dele Se eu te vir de novo Vai desejar ter morrido com seus pais Certeza de que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando Ela deixava comida pra mim Quê? Ela falava que não gostava de mim Mas Algumas vezes eu acordava E via um filão de pão perto da lareira Assado do jeito que ela sempre fazia Ela não é um monstro, sabia? Ela só tá perdida Quer caminhar? Por aqui Você devia voltar Ficou longe mais tempo do que pensa O pau dele Tá tudo bem Já está aqui há muito tempo A gente vai estar de volta Quando atravessar aqui Então Quem ganhar duas vence? Há três Vamos correr, anda Eu sei o que tá fazendo Você sabe o que é uma revanche E eu agradeço E eu ganhei Na última vez Olha, eu lembro Que foi um empate Eu lembro que não foi Eu lembro que foi um empate também Então prova Um, dois, três, vai Tá bom Ué Você veio ou não? Que absurdo Mano, olha isso Ah, nem pensar Ah, que foda, velho Nossa, mano O cheiro do campo é sempre incrível Caralho, me deu vontade de chorar, viado Isso, distraio, hein Eita, rápido A gente tá na frente Mano, que da hora, velho Não mesmo Nossa Vai mesmo perder pra mim de novo? É absurdo De jeito nenhum Pode ir lá Você me deu uma canseira, hein? Canseira? Você tinha uma raposa mágica Loki Atreus Obrigada Sinto por ela ter sido dura com você Eu também Bom, acho que agora você tá pronto pra ir pra casa Me encontra no santuário quando der Eu tenho que ir? Se não quiser, não A profecia não deixou claro quando você tem que ir Minha profecia Ah, mas isso eu vou deixar só pra terça-feira? Tudo bem Espero que você sejam se divertido Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau